Tô com uma melusa lá na escada, é só ficar marcando. Tô olhando a mira do fundo aqui, viu? Nossa, cara. Tô guardando o freezer. Ué? Acho que os caras passaram aqui, mano. Passou? Passou? Vê se passou alguém aqui, velho, porque eles me desmocaram aqui, eu não consegui ver nada. Ah, peraí, tá ali, ó. Deixa que cobre aí, ó. Tem montanha. Matei dois já atrás de montanha, ele se fodeu. Matei um... Ai, que palhaço, velho. Que... Tá foda, olhinho, ó, cão. Tá foda, velho. Ah, essa foi foda.